Bom, após vocês pedirem pra caramba, após vocês gostarem bastante do nosso primeiro vídeo, hoje eu estou aqui pra novamente mais um desafio aqui no Blocks Freaks. Então, já vamos fazer o seguinte, meus queridos, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e, mano, se inscreve no canal também da Laura, que ela, ela, a Laura é um caso, um caso sério. E o Nicolas também, que tá aí na descrição. Não, Nicolas não! É, porque... Só no meu canal. Gente, a Laura... Ah, no meu tem vídeo. A Laura é um... Nossa, fala a verdade. Ai, danei pra retrucar. Não vai tentar se defender, amor? Não, gente, não vou. É isso, gente, a Laura, ela chega assim pra mim e fala, eu vou postar vídeo amanhã. Eu tô ouvindo isso já faz um mês. O importante é ter motivação. O importante é não desistir, galera, acreditar, acreditar. O importante é o que importa. É, o importante é o que importa, isso aí. Mas é o seguinte, eu decidi reunir essa galera aqui pra gente fazer um desafio que a gente fez há um tempo atrás e vocês gostaram muito. Aonde aquele que tiver mais sorte girando fruta vence. Eu, 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 eu. Porta? Adoro. É, isso mesmo. Caraca, nunca vi essa fruta. Ela é nova, ela não é muito boa não. Bom, mas é o seguinte, gente. Como parâmetro pra gente fazer esse desafio, a gente vai seguir aqui o vendedor de frutas. Onde a gente vai pegar a mais barata como a pior e a mais cara como a melhor. Não em necessidade de força, e sim em questão de raridade. Então, né, a gente vai fazer esse desafio e vou fazer uma pergunta pra vocês. Amor, vamos fazer um bolão aqui. Você acha que você vai pegar uma fruta de mais ou menos... Bosta. Fruta bosta. Amor, que isso? Essa que eu vou pegar, fruta de cocô. Lança proço. Amor! Vou tirar a zica dela, ela vai pegar a Diamond. Você viu o cartaz aqui? Do cartaz? Aqui não tá mostrando o cartaz. A Laura não é ninguém. É, amor. O Roblox falou que você não é ninguém. Poxa, velho, tô valendo nada. Cadê você? Vem cá. Olha aqui, olha aqui, o cartaz. Ai, eu não gosto de nada da sua skin. Olha o cartaz ali, amor. Eu tô vendo, eu sou o céu. Não, você não é nada. Eu sou o céu e o mar. Na última vez, qual fruta você pegou, amor? Você lembra? Não lembro. E você, Nicolas? A Diamond. Eu peguei a Diamond. Eu peguei a Revive. A Revive. Bom, quem ganhou da outra vez foi o Matheus, né? Foi o Teus. É, só que hoje o Matheus não está aqui. Então, gente, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Quem que vai ser o primeiro? O Nicolas. Ah, eu pensei que a Laura ia falar ela. Ó, compra e esconde, hein, Nicolas. Compra e esconde, hein. Ai, tô valendo nada. Comprei. Vixe, a minha carne é fraca, nossa. Agora é a Laura. Eu? Vai lá, Laurinha do Game Splay. Eu ganhei. Você ganhou? Eu ganhei. Ah, eu vou comprar a minha, vou comprar a minha. Eu ganhei. Amor, e o Nicolas que não ativa o som do jogo nunca? Ai, ele é tonto, velho. Eu esqueço. Bicho tonto. Olha, eu não queria falar nada não, mas eu acho que deu ruim pra vocês, viu, meus senhores? Queria falar nada não, mas eu tinha ração. Razão, hein. Eu duvido um pouco. O quê? Como assim, tinha razão? Do troço. Bom, e aí? Quem que vai mostrar primeiro? Já que eu fui o primeiro a pegar, você tem que ser o primeiro a mostrar. Não, você foi o primeiro a pegar, você é o que tá com mais tempo com a fruta, então você mostra. Tá, cadê o João? Tô aqui. Aqui, ó. Tã-dã-dã-dã-dã. Nossa, ele pegou a magna. Magna. Lascou a lambisgoia. Mano, a Lara pegou spike, certeza. Certeza. Eu peguei a... Nossa, ela pegou a... Spin? Spin. Nossa. Não, não, mas eu vou falar a verdade pra vocês. O vencedor aqui fui eu. Fui eu? Ok, a minha magna é uma cara. Quer que eu prove? Não. Eu quero ver a fruta, não quero ver a habilidade. Pronto, é que eu comi a fruta. Não, eu quero ver a fruta. Mas é que eu comi, amor. Então vale, vai ter que solentar a outra. Então peraí, eu vou comer a... Solentar? Eu vou ter que... Sortear a outra. Amor, eu peguei a bombe. Eu peguei a pior do jogo. A bomba? É, olha aqui, ó. Eu jogando a bomba, ó. Tu ainda comeu ela. Come. A espinha é o quê, velho? É ruim? É aquela que faz você torcer igual um doidão. Ah, é ruim. Amor, então eu acho que em vez de ter um vencedor, tinha que ter um perdedor, porque você pegou a pior de todas. Então você perdeu, entendeu? Não. Eu quero ser vitorioso uma vez. Tá bom, Nicholas, você ganhou. Você pode dar a fruta pra mim, né? Você já tem ela. Ah, mas você também já tem, ó. Você tá nessa conta. Não, mas você já não tem ela guardada? Amor, eu te dou minha fruta, quer? Deixa eu ver. O João quer sim, Laura. Amor, eu te dou minha fruta, quer? Eu quero. Ó. Vou jogar no lixo. Amor! É brincadeira. Eu vou guardar ela com muito amor e carinho. Pronto, guardei. Nossa, você é muito mau. Eu guardei, eu guardei, tá guardado. E aí, Nicholas? Ah, eu não peguei a Diamond da vez passada, eu peguei a Terremoto. A Terremoto, não. A Terremoto é cara. Tanto que eu tenho ela no meu inventário. Não, não foi a Terremoto, não. Foi? Volta lá no vídeo. E aí, Nicholas? Você tem ela ou não tem? Tenho. E você vai fazer o que com essa? Comer. Ah, então tá bom. Encher a barriga. Tô brincando. Nossa. Tá vendo, amor? Você dá asa às cobras. Pobre. Agora tô, amor. Obrigada. É porque eu invadi sua conta e comi sua magma. Não, eu tô com magma. Aqui, ó. Sim, eu peguei e comi ela só pra ficar matando o Nicholas. Volta aqui, que eu não quero lembrar disso, não. Tô com a conta da Laura, que me trollou, e com o Sandy aqui também. Não, agora por questão de honra, eu vou pelo menos derrotar o primeiro boss aqui com... Eu acho que ele nem spawnou de desgosto. Desgosto? Ainda nem spawnou. Nossa, tá voando. Ué, não posso voar, não. Agora é proibido voar no Block Street. Não, quer ver. Peraí, peraí. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus, hein. Nicholas, você tá com que fruta? Tô com a like ainda. Vem cá, eu e você, no 1x1. Não ganho nunca. Não, mas eu só posso usar a bomba. Eu não posso usar mais nada. Vai, vai, vai. Ih, vai. Tá da largada. Já testizaram o seu haki, já tão dando uma espadada, espadada, espadada. Ei, ei, ei. No juiz não pode atacar, hein. Quem atacar no juiz tá desclassificado, hein. Que isso? Vai, o Nicholas recua, o Nicholas tá de casaco rosa. Olha. E vai o primeiro ataque. Vai o segundo ataque. Joãozinho tá com menos vida, hein. Joãozinho tá com menos vida, hein. Joãozinho tá com menos vida. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Menos vida. Ele deve tá com 10 mil de vida. Vocês, vocês... Comentem aí o que vocês acham que você... Quem vai ganhar, galerinha. O que que vai dar, o que vai dar. O Nicholas tá perdido. O Nicholas foi pro lado, foi pro outro. Joãozinho esquivou, 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 esquivou. Esquivou de novo. Esquivou. Já fez ele trabalhar como narradora? É. E vai lá o Nicholas pra cima. Joãozinho tá concentrado. Joãozinho tá concentrado, o Nicholas tá... Tipo assim, não tem o que fazer lá. Mas a ideia de X1 foi sua. Aí eu conversei. É, eu concordo. Eita, poxa. O Nicholas, ele não quer, ele não quer deixar barato não. Ele quer ir atrás, ele quer. Ele tá com sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Eu tô descontando tudo o que ele fez. O Nicholas tá com sangue nos olhos. E o Joãozinho recua e foge de novo. O Joãozinho com sua barba matando. O Joãozinho com sua barba matando. O Nicholas com seu casaco vermelho, rosa, azul, amarelo. Ai, que barulheira. Ai, que barulheira. Que barulheira. Pô, ele vai ficar infinito isso aí? Essa palhaçada? Ele tá quase matando. Você tá quase, né? Vai amor, eu confio, eu confio. Ah. Puff. Legal, ui. E o Joãozinho é declarado vencedor. O fio da mãe. Então pode. Como é que é o fio da mãe? Vem aqui, vem aqui se você é homem. Os calários não dá pra brincar não. Vem aqui se você é homem, vem aqui se você é homem. É? Laurita não tá pra brincadeira. você vai perder sua magma vem aqui sua desgresseta toma 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 vai toma 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 esse ataque toma esse ataque ó desgretanha viu é para mim te matar mesmo você vai perder sua fruta eu não vou perder minha dignidade se essa se saia daqui vai senta o pau nele Nicolas mas você precisa aceitar aliados não vou também acertar você não aceitou aceitou boa 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 aqui ó tá aqui ó bate nele bate nele bate nele aqui ó boa boa oi e meletrocutando bota queijãozinho Morreu, otário Ganhamos É bom eles falarem isso, rapaziada Porque, já que eles estão falando isso Eu vou fazer um desafio com eles No próximo, no próximo Onde eu vou pegar uma fruta decente Com estilo de luta decente Aí eu quero ver eles virem com essa banca toda Com essa moral toda Família, é isso, perdi mesmo O Nicolas ganhou o desafio Ganhou um belo de um parabéns E é isso Ah, é verdade, ganhou um parabéns O pessoal pode dar o presente pro Nicolas O pessoal pode ir no canal dele e comentar Pede moleque Por que pede moleque? Porque eu quero Então comentem É isso, gente Eu acho que vocês entenderam Deixa o like, tamo junto e tchau